Oi pessoal, vamos de vídeo, vídeo, saboreando minha comidinha que eu mesma fiz, segunda vez que eu cozinho um fogão novo, às vezes o fogão é semi novo, né, que eu já acho que comprou um fogão assim, usado, mas ele tá bem conservado. Então aqui, olha, fiz taioba da nossa hortinha, que é o meu pratinho, tá? Olha, salada básica, feijão, ovo frito e arroz com vegetais e linguiça, ok? Então vamos saborear essa comidinha aqui, por pouquinho, porque a gente transforma com o exame da semana que vem, então eu consegui não me alimentar direito, não, a hora eu tenho uma fome excessiva, quero comer um monte de coisa, a pior hora eu não tinha vontade de comer. Fiz arroz fresquinho, sou boa linguiça de churrasco, ó, aí eu refoguei o meio do arroz. Tem vários vídeos eu saboreando minha comida que eu faço aqui em casa, ok? E não sei fazer playlist, então vocês me desculpem, eu já tentei fazer, já tive a menor paciência. Acabei de sonar um vídeo do outro canal, da outra pessoa. Inclusive, o vídeo da Maracapro. Com esta taioba, verdura mineira, muita gente não conhece. Aí a primeira colheita lá, a pessoa esquece, esta taioba da hortinha. A querida tava pra uma cliente aí, que não tá comprando muros, meio enjoadinha, sabe? Falei, não, é melhor não, porque depois ela vai ficar falando pros outros que ganham, tá? Ó, aí os outros vai querer de graça também. Um quintal pra todo mundo. Hum... Muito curiososinho. Ainda da Coca-Cola. É só um pedacinho de inglês Você vai dar um debiliscão antes Sabe quando você vai cozinhar e tá com fome? Aí eu faço arroz na panela elétrica Que é a primeira coisa que eu faço Feijão, grão-do-cão, brasileiro E arroz chujão Eu tava fazendo arroz prato fino Eu tava colocando uma garrafinha de quinze e meia de água Em duas medidas de arroz Na panela elétrica, né? Aí eu pensei, nossa, o meu arroz vai ficar empapado Aí graças a Deus não ficou O chujão Porque o chujão tava ruim no cegamento Ela ficou empapada o arroz Gente, eu gosto do meu arroz bem soltinho, olha Ficou bem gostosa essa comidinha mesmo Ó Me decolorida O ovo é assim, mini ovo, gente Aqui os ovos são bem pequenos Gente, eu quero um papão Peraí 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 Gente, o filó tem uma cadeira, tá? Pra quem não sabe Bem bom Ovinho bem molinho Faltou a polenta, né? Pra comer com taioba, mas Ah, eu peguei essa minha chupoleta Eu vou até probar o fogio Hummm 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 A Jorge colheu mais couve da horta Eu vou lançar pra você a couve Aí Hummm 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 Sou muito fã de taioba no couve Sou muito fã de taioba no couve Amo couve, gente Hummm 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 Eu não quero, né filó? Hummm 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 Não vim, quer não? Quer não? Filó, né? Gostou da ração que eu comprei lá, de Pá, pesada, não tem uns pedacinhos de cenoura? Mas gostou bastante, nós vamos comprar uma caixa pequena de ração lá no Walmart. Agora comendo um sofão, tá? Acabou sobrando, tá? Eu gosto mais daquele pequeno pepino, aí você até acha meio ruim. O Jorge comprou tanto pepino que eu fazia igual os pessoal da Turquia e da África, com meio salada no café da manhã, porque não é possível. O combate já tá feito no café da manhã, é um salada, é uma piada. Aquela mania de não comer sementes, ó. Nossa, tem sementes mágicas, muitas rãs. O mês que vem vai fazer quatro anos da minha cirurgia. Vou fazer cirurgia lá no hospital universitário, no universitário. Respiral, fala, né? Escreve o hospital, mas fala, respiral. Deixa que fa cool. Vamos lá. O chão de chão de chão. O chão de chão de madras säger que eu não escolho mais para lá, mas sobre eles também colocando a mamãe. Vegetais com folha assim mais verde, escuro, são muito bons para anemia, tá? Você sempre tem problemas com anemia. Eu já tive problema, tive baixa de glóbulos brancos, tive que fazer dieta restritiva e ficar repetindo o exame, até não normalizar. Eu também não estava com a minha feijão, estava com a minha carne vermelha, quando eu fiz a cirurgia, então ficou assim. Eu estou me sacaneando, eu posto o vídeo normal quando eu vou ver o negócio de cabeça para baixo. Isso me dá uma raiva. Não vou colher isso, nem mata de raiva. Sobou linguiça no churrasco, refoga o arrozinho, linguiça, carne, entendeu? Você coloca no meio. Vou colocar no feijão. Vou colocar no arroz. O filão está lindo, lindo, o filão novo, o semi novo. Está com um cascadinho. Está bem branquinho. Se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilhe com os seus amigos. E se você não inscrito no canal, se inscreve no canal. Videozinho rápido de ASMR, talvez não foi muito prolongado, tá bom? Especial para Pandinha ASMR e Flavina ASMR. Pandinha, para de me chamar de tia. Será que eu sou sua sobrinha? Não me chame de tia, tá? Não sei se eu sou sua sobrinha. Não sei se eu sou sua tia. Porque eu tenho tanto sobrinha que eu nem conheço. Flavinha, pode me chamar de senhora também. Eu me sinto uma pessoa de 80 anos, tá bom? Eu sei que eu estou velha. 54 anos, vou fazer 55 no outubro. Mas eu prefiro que me chame de você mesmo. Está tudo certo, tá? Não se preocupe não me chamar de senhora, não. Nem de tia, tá? Tá bom, Pandinha? Então é isso. Beijo, tchau. Beijo, beijo.